Não conhece, vai conhecer, é o Sousa original Vai, Kiko, vai, trava com tudo na pica Vai, Kiko, vai, trava com tudo na pica Vai, Kiko, vai, trava com tudo na pica Ela vem trepando, roçando na pica Acertando gostou, por cima ela vai Vem depois, roçando na pica Acertando gostou, por cima ela vai Vem depois, roçando na pica Acertando gostou, por cima ela vai Vem depois, roçando na pica Acertando gostou, por cima ela vai Vem depois, roçando na pica Brota na Marconi pa ficar louca de droga Brota na Marconi pa ficar louca de droga Basta na bug, quando eu passo a pistola O Gigi set que essa mina joga jota Vai, vai, vem pra essa mina Brontando a Marconha pra ficar louca de droga Basta na bug, quando eu passo a pistola O Gigi set que essa mina joga jota Vai, vai, vem pra essa mina Já conhece, vai conhece que é o Sousa original Cê tenta, vai, trava o cotô, na pica Cê tenta, vai, tic, vai trava o cotô na pica Cê tenta, vai, tic, vai trava o cotô na pica Ela vem trepando, roçando na poe, acertando o gostoi Por cima ela cai Vem trepando, roçando na poe, acertando o gostoi Por cima ela cai Vem trepando, vem trepando Vem trepando, roçando na Marconi pra ficar louca de droga Vem trepando, roçando na Marconi pra ficar louca de droga Vi balançando a bunda, com teu plástico a pistola Vem trepando essa mina Vem trepando, roçando na Marconi pra ficar louca de droga Valançando a bunda, com teu plástico a pistola Vem trepando na Marconi pra ficar louca de droga